Eleito neste domingo com 50,9% dos votos válidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, terá direito a uma equipe de transição para os próximos dois meses. Se for efetivado, o grupo terá a missão de se inteirar do funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e preparar os primeiros atos do novo governo, geralmente editados já no primeiro dia do ano. As regras para o processo de transição estão listadas em um decreto de 2010 e diz que a transição governamental começa com a proclamação do resultado da eleição e se encerra com a posse do novo presidente, prevista para o dia 1º de janeiro de 2023. Até lá, Lula tem o direito previsto em lei de formar sua equipe de transição para receber os dados a respeito da administração do país e preparar os atos de iniciativa do novo presidente da República a serem editados imediatamente após a posse. Durante a campanha presidencial, Lula afirmou que, entre os seus primeiros atos, estará a revogação dos decretos de Bolsonaro sob sigilo de 100 anos. No primeiro discurso, após o resultado, neste domingo, o ex-presidente disse que o compromisso mais urgente é acabar outra vez com a fome. Mas para que haja uma transição efetiva, é necessário a participação dos dois lados, o governo que está saindo e o governo que está chegando. No entanto, o candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, ainda não reconheceu sequer publicamente o resultado das eleições, nem fez contato com o novo presidente eleito. Em discurso a apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, Lula disse estar preocupado por não ter a confirmação de que o governo atual facilitará a transição. Pela legislação brasileira, o presidente eleito pode criar até 50 cargos para formar a equipe de transição, denominados cargos especiais de transição governamental. Esses cargos poderão ser preenchidos a partir do segundo dia útil, após a data do turno que decidir as eleições presidenciais, ou seja, nesta terça-feira, dia 1º de novembro. A nomeação dos ocupantes dos cargos será feita pelo ministro da Casa Civil, cargo atualmente ocupado por Ciro Nogueira, que terá a missão de cuidar do dia a dia do processo de transição pelo lado do governo em curso. O normativo dispõe ainda que a equipe de transição será supervisionada por um coordenador escolhido pelo presidente eleito, a quem competirá requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública federal. Se o coordenador for um deputado federal ou senador, o atual presidente poderá nomeá-lo para o cargo de ministro extraordinário. Agora, caso a indicação de membro da equipe de transição recaia em um servidor público federal, sua requisição será feita pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República e terá efeitos jurídicos equivalentes aos atos de requisição para exercício na Presidência da República. A lei diz também que os titulares dos órgãos e entidades da administração pública federal ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos e que é atribuição da Casa Civil disponibilizar ao presidente e vice-presidente eleitos local, infraestrutura e apoio administrativo necessários para o trabalho de transição de governo. Obrigado.